Então, agora a gente vai falar de algo muito, muito importante mesmo em orientação a objetos, que é justamente sobre interfaces. Então, para o nosso exemplo, aqui dentro de source, eu vou criar um novo arquivo, nome de interfaces.ts. Beleza. Eu vou criar aqui uma interface. Então, a gente começa utilizando a palavra reservada na interface. Interface. Aqui eu dou um nome para a nossa interface. Para esse exemplo aqui, eu vou chamar de, por exemplo, location. E aqui eu passo a estrutura da nossa interface. Então, qual que vai ser a estrutura? Eu vou falar que essa interface vai ter, por exemplo, um latitude. Latitude. Vai ser do tipo number. E vai ter um longitude. Vai ser do tipo number também. Beleza. Então, eu declarei aqui a estrutura da nossa interface. É simplesmente assim. Enfim. Eu declarei aqui a estrutura da nossa interface. O que que acontece? Agora, eu defini um contrato. É assim que a gente define uma interface. Ela é um contrato. Então, todo mundo que implementar. Aqui a ideia não é estender, mas sim implementar. Então, todo mundo que implementar essa interface precisa obedecer exatamente a sua estrutura. Ou seja, se uma classe, por exemplo, ou um objeto, ele implementa essa interface. Ela é do tipo dessa interface. Ele precisa ter essa latitude e ele precisa ser number. Então, se eu tenho que declarar essa latitude com, por exemplo, string. Não vai aceitar. Então, a estrutura é essa. E aqui um ponto interessante do TypeScript, diferente de outras linguagens, que a questão de interfaces, ele interpreta, ou seja, ele aceita de forma estrutural, não de forma nominal. Vou explicar na prática como funciona. Vou ter aqui uma função. Então, const, chamada, por exemplo, getLocation. Vou utilizar o function mesmo. Ela vai simplesmente receber aqui, ó. Vou falar que eu vou receber algo do tipo location. O que que é interessante isso daqui? Vamos chamar aqui de location. Location é do tipo location. Então, o que que é interessante? Agora, eu tô falando exatamente que tipo de valor que eu quero receber. Porque nesse jeito aqui, nessa implementação, nosso getLocation, eu sei que esse parâmetro location, ele sempre vai ter estrutura da interface. Então, o que eu passar pra cá, ele sempre vai ter o latitude e o longitude. Isso vai me dar uma segurança muito boa. Porque eu não vou ter o risco de, por exemplo, aqui dentro fazer location.latitude e não ter essa propriedade. Então, isso não vai ter esse risco. Porque aqui eu tô garantindo que vai ter essa propriedade. Porque eu tô falando que esse valor que eu vou receber de location, ele é do tipo da interface. Então, que eu vou simplesmente fazer um return. Eu vou só mostrar que eu tive return. ReturnString. Então, que eu vou retornar a nossa string, um template literal. Onde eu vou pegar o nosso location. Eu pego o nosso location. Ponto latitude. E eu pego o location de novo. Ponto longitude. Perfeito. Então, agora a gente tem o nosso location definido. Para mim, eu utilizei ele agora. Utilizo o nosso método get location. E quando eu falei que o TypeScript, no caso, ele aceita interface do tipo estrutural. Agora, basta simplesmente passar pra cá algum objeto que atenda essa estrutura. Ou seja, a estrutura dessa interface. Outras linguais, eu precisaria ter, por exemplo, uma classe que implementa essa interface. Nessa classe teria essas duas propriedades. Essas duas propriedades aqui. Esses dois atributos. Seria o latitude e o longitude. Aqui no TypeScript é um pouco mais dinâmico. O cara que é um objeto. Um const. Chamar de location mesmo. Recebe. E aqui eu passo a estrutura. Vamos falar que ele vai ter um latitude. Latitude. Um valor de 1, 2, 3. Que é o number. Ele vai ter um longitude. Um valor de 3, 2, 1. Beleza. Aqui não é um erro desse nosso código em si. Mas é porque a gente já tem esse location em outros arquivos. Só pra resolver esse erro. Vou usar com export. Já apareceu. Beleza. Então, a gente tem aqui um location. Basta simplesmente passar esse location pra cá. E veja que deu certo. Eu venho aqui e mudo pra 2. Então, veja que já não aceita. Por quê? Pra quem eu passei e quebrou nosso get location. Não atende a estrutura dessa nossa interface. Qual que é a estrutura dela? Pra você ter o latitude do tipo number. E o longitude do tipo number. Veja que esse cara não tem o nosso longitude. Então, veja. Tá faltando aqui o nosso longitude. E ele espera um longitude. Simplesmente esse é o longitude 2. É o que a gente passou aqui. O que a gente poderia fazer pra resolver isso daqui? Pra não ter esse tipo de problema. Vou dar um ctrl kc pra comentar isso daqui. Vou utilizar novamente o nosso get location. Então, get location. Porém, agora eu vou recriar essa nossa variável location. Vamos criar aqui um cont. Location. Recebe. Vou declarar o objeto da mesma forma. Então, vou passar aqui o nosso latitude. Latitude. 1, 2, 3. E o nosso longitude. 3, 2, 1. É o que eu passo nosso location. Beleza. É uma novidade até então. Mas o que que me garante que eu não vou vir aqui e colocar um 2. E quebrar esse projeto em qualquer lugar. Ou seja, quebrar esse código posteriormente. Pra resolver isso. Eu posso falar que essa nossa propriedade aqui. Essa variável que eu tô declarando agora. Ela é do tipo da interface. Eu faço aqui ó. Que ela é do tipo da nossa interface location. Então, com isso. Esse cara daqui. Ele precisa obedecer exatamente a estrutura dessa nossa interface. Ou seja, ele precisa ser assim. Isso aqui é muito bom. Agora eu tô declarando não só uma constante. Não só uma variável. Mas eu tô passando o tipo dela. Que ela é do tipo da interface. Eu posso ter outros valores aqui. Desde que. Na realidade é que eu não posso. Desculpa. Eu poderia. Mas é que eu não posso. É que eu não posso. Porque. Se eu declarar aqui. Qualquer propriedade. Chamar aqui de por exemplo. Number. Number. Location. Para eu declarar. Para eu utilizar qualquer outra propriedade aqui dentro desse nosso cara. Já que ele. Ele é do tipo dessa interface. Eu preciso. Falar que na interface. Eu vou aceitar assim um outro tipo. Chamado por exemplo. Number. Location. Então isso aqui é permitido. Poderia falar que ele é redone. Read. On. Ou seja. Uma vez que eu declaro esse valor. Eu nunca mais posso mudar ele. Aqui. Por exemplo. Se eu tentar mudar. Location. Um ponto. Latitude. Eu posso. Dessa forma que eu posso. Mas se eu tentar mudar o nosso. Number. Location. Eu já não posso. Porque ele é redone. Então. E só para infernalizar esse exemplo. O que que eu vou fazer. Para. Outra dinâmica. Vou comentar tudo isso daqui. Vou comentar aqui na frente. Se dá um erro. Contro. Vou. Vou trocar C. Comand. C. Agora. Vou criar uma classe. Chamada. Location. 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 Por exemplo. Vai receber. Não vai receber. Agora. Vai implementar. A nossa interface. Location. Beleza. Então. Eu já. Tá dando erro. Por que? Porque como. A gente. ela está a implementar essa interface, ela precisa ter todos aqueles atributos, ou seja, tudo que a nossa interface manda. Seja método, seja o que for. Se eu faço aqui, tem que ter um método chamado getVocation. Que vai retornar algo do tipo print. Então, logo, essa nossa classica também precisa ter esse método. Posso vir aqui, ó, que ele vai gerar pra mim. Só pra esse code. Ele vai fazer tudo que a nossa interface manda. Então tá aqui, declaro todos nossos atributos. Tá aqui o nosso método. Aqui tá dando por quê? Porque a gente não inicializou nos construtor. Vamos já declarar aqui no construtor. Inicializar esses valores. Então aqui no construtor eu vou receber nosso latitude do tipo number. Eu vou receber o longitude também do tipo number. Eu vou receber esse number location. Vou poder deixar um valor de pool. Nada o zero. só que eu não tenho que declarar ele e mostrar a diferença de dinâmica que a gente tem aqui. Agora eu faço des ponto longitude. Recebe o parâmetro latitude aqui do nosso construtor. Des ponto longitude. Recebe o parâmetro longitude. E aqui no nosso getLocation, ao invés de se tornar um except, eu posso simplesmente retornar exatamente como eu invento. Faço return e falo retorne a qualquer coisa. Perfeito. Então veja que agora a gente tem uma class que implementa essa interface. Então se eu fizer isso aqui agora, chamo o nosso getLocation, eu posso passar um objeto dessa class. Então se eu crer aqui um um new location, eu preciso passar o latitude, preciso passar o longitude, que são os parâmetros que a gente espera ali. Posso passar esse new aqui direto. E veja que não dá erro. Por que que não dá erro? Justamente porque essa class location, ela implementa essa interface. Eu venho aqui e falo não implementa mais a interface. Ele aqui já vai dar erro. Aqui só não dá erro porque a gente não tem o SLint, porque garante que segue a estrutura certinha, mas isso aqui dá erro, porque também não tem garantia que vai ter os propriedades e tudo mais. então sempre importante, como se a gente tivesse o SLint bem configuradinho aqui, ele vai garantir isso. Implementes, a nossa interface, location, e com isso eu estou tudo em paz. Então perceba. Agora a gente também trabalha com o princípio de inversão de dependência. O nosso método getLocation, ele não espera uma classe, por exemplo, que eu podia falar, que o parâmetro vai ser do tipo locationMap, que seria dessa classe. Então só poderia passar o objeto dessa classe. Mas, dessa forma aqui, eu posso ter n classes que implementa essa interface e passar ele aqui no nosso getLocation. Então, por exemplo, aqui ó, tomar aqui um map BR, só para exemplificar mesmo. Então a gente tem o nosso map BR, aqui eu posso passar então, getLocationMapBR. Então perceba que eu posso injetar aqui vários tipos de classe, porque a gente fez o princípio de inversão de dependência. Estou falando que eu disse para uma interface. Então para mim não importa a classe que eu vou injetar aqui. Importa, nesse caso aqui, que eu injete alguma classe que implemente essa interface. E, dessa forma aqui, o mais importante de tudo é que a gente definiu um contrato. Então todo mundo que implementa esse contrato, ou seja, que aceitar esse contrato, seja uma variável ou uma classe, ele precisa, ele sempre vai precisar respeitar tudo que tem nesse contrato, ou seja, ter todos os nossos atributos e todos os nossos métodos. Então esse aqui é um ponto muito importante sobre interfaces.